Essa semana rolou uma coisa no Twitter que eu não sei se muita gente vai comentar porque talvez não pareça relevante o suficiente para muitos canais saírem por aí fazendo vídeo sobre isso mas que eu achei no mínimo curioso e, cara, eu acho que é uma coisa que vale sim a pena compartilhar para a gente ver como essa sociedade está cada vez mais maluca e as pessoas estão basicamente encontrando qualquer motivo para expor alguém e fazer aquela pessoa ser massivamente atacada por horda de justiceiros sociais, patrulheiros de pensamento pessoas que estão ali constantemente empenhadas em te dizer como você deve ser, como você deve agir o que você deve fazer, o que você deve comer, o que você deve vestir e eu não consigo não achar muito louco saber que alguém pode, sabe, ser uma pessoa normal tá com a sua vida ali sossegada numa boa e de repente ela acorda e descobre que tem milhares de pessoas atacando ela às vezes assim, praticamente do nada esse caso reflete muito bem isso porque dá pra gente dizer que foi do nada mesmo um negócio que é totalmente imprevisível, sabe um episódio que virou a vida de uma menina do ensino médio de ponta cabeça, do nada e antes de começar eu queria dizer que eu fiquei sabendo dessa loucura por indicação do perfil do Twitter o Libertário, que é um perfil muito legal pra você que é anarcocapitalista e me segue aí com certeza vale muito a pena seguir eles eu já troquei ideia com eles algumas vezes, inclusive fui até chamado pra participar de uma conferência ali com os caras só que eu acabei dando um bolo, então eu me sinto muito mal até hoje por conta disso porque foi culpa minha, sabe, eu fui negligente mas estou à disposição aí de participar futuramente de outra chamada aí com o pessoal do Libertário então já segue eles lá no Twitter porque uma hora vai rolar essa chamada se vocês quiserem ver aí a minha participação vai ser muito legal ter a presença de vocês lá mas então o que foi que rolou? tudo começou com esse tweet aqui vai parecer incrível, mas é sério, tudo começou com esse tweet a Andressa perguntou a escola de vocês também leva vocês pra Europa? e postou uma foto dela na frente da Torre Eiffel o que a gente pode julgar desse tweet no primeiro momento? ela está ostentando muito? ou algo assim? por outro lado a gente sabe que é só uma menina ali do ensino médio aparentemente do ensino médio, né, ela tem cara de quem deve estar entre primeiro, segundo e terceiro ano se é que ainda usam essa nomenclatura, né, no meu tempo era assim enfim, é uma menina que foi pra Europa com uma excursão da escola e ficou muito feliz com isso e quis postar no Twitter dela o que é perfeitamente compreensível você pode ter as suas críticas quanto à ostentação, quanto à super exposição mas ninguém é obrigado a ir pra Europa e se esconder só pra não ofender as outras pessoas por causa disso ou qualquer coisa do tipo esse tweet aparentemente inofensivo pegou mais de 500 RTs e teve simplesmente 3 mil comentários gente, isso é muita coisa, porque no momento a Andressa tem ali 1500 seguidores talvez inclusive ela tenha ganhado muitos seguidores por causa de toda essa treta então não era uma pessoa super influente, super conhecida é só dar uma olhada em tweets mais antigos do perfil dela pra ver que as interações costumavam ser bem mais baixas mas não é mais, às vezes não tinha nenhuma resposta, 2 likes enfim, acho que já ficou claro que esse negócio simplesmente viralizou pra caramba, né provavelmente algum perfil progressista deu RT e aí vários outros com engajamento alto, obviamente começaram a dar RT também e aí essas pessoas foram até o perfil da Andressa pra criticar ela praticamente todos os comentários estão na pegada desse aqui aproveita o teu privilégio mesmo que seja pelo esforço dos teus pais mas não fique numa bolha e veja o mundo real muitos pais nem se trabalharem 24 horas por dia, 7 dias por semana terão essa condição amiga, não é a escola que te leva pra Europa mas sim o dinheiro e seu privilégio garota, vai tomar você sabe onde que bobagem branca foi essa e aí, depois de ser massivamente atacada pelas militâncias, pelos justiceiros sociais a thread que começou, né, pra compartilhar a sua alegria com a sua viagem, com a escola acabou virando isso gente, antes de vocês falarem qualquer coisa que branco é isso ou aquilo e também me chamarem de garota mimada vocês não sabem um terço do que os meus pais trabalham pra me colocar numa escola dessas e também não sabem como é a minha vida então, por favor, não julguem o livro pela capa gente, em nenhum momento eu fiz isso pra debochar ou provocar alguém e se vocês interpretaram assim eu peço minhas sinceras desculpas porque em nenhum momento foi a minha intenção fazer isso e por favor, antes de vir me julgar pensem bem antes de falar algo porque isso pode machucar sim a pessoa e vocês não sabem o quanto os meus pais trabalham o quanto meu pai fica longe de mim e da minha mãe porque ele trabalha em outro estado pra conseguir nos dar as coisas porque senão ele estaria desempregado e a minha mãe trabalha muito e tem dias que ela não dorme bem porque o plantão foi pesado e o quanto os meus pais se esforçam pra me dar as coisas então, por favor, pensem bem antes de falar algo porque vocês não sabem o que a pessoa passa e mais uma vez me desculpe se eu provoquei ou debochei de alguém porque essa não foi a minha intenção gente, eu não pensei duas vezes quando eu postei isso eu não postei isso na maldade agora eu vejo o quão hipócrita eu fui então, mais uma vez eu peço desculpa se eu provoquei ou debochei de alguém ou seja, a menina foi tão atacada tão xingada teve que ler tanto desaforo que acabou se desculpando por postar as coisas da viagem dela pra Europa por compartilhar os seus privilégios não que de fato não seja um privilégio poder ir pra Europa, né numa viagem com a escola é claro que é mas as pessoas agora precisam se desculpar por isso depois de toda essa onda do desculpa por ser homem desculpa por ser branco desculpa por ser hétero agora também tem o desculpa por ser rico ou até desculpa por ser classe média classe média alta aonde a gente vai parar se as coisas continuarem desse jeito? se as pessoas continuarem praticamente cobrando a infelicidade das outras pessoas tipo essa menina, ela não tem o direito de viajar pra Europa de ser feliz compartilhar as coisas as felicidades da viagem dela com as pessoas as coisas que os pais dela ralaram muito pra conseguir conquistar pra dar essa vida pra ela ela não pode desfrutar disso ela precisa se sentir mal se sentir culpada reconhecer os privilégios dela porque assim a gente vai estar criando uma sociedade mais justa e igualitária é aquela velha história de ter que nivelar tudo por baixo né as pessoas não podem ser tão felizes enquanto tem tantas outras que são infelizes a gente precisa puxar as que estão lá em cima pra baixo o máximo que der porque é assim que a gente constrói um mundo mais justo onde fica todo mundo lá embaixo só reclamando das vidas uns dos outros agorando o pouco sucesso alheio que ainda é possível ter nesse tipo de civilização se uma pessoa volta com uma sacola com quatro pães da padaria e a outra com cinco ela precisa sair de lá se desculpando pelos privilégios dela por ter condição de comprar um pão a mais que mundo é esse mano? isso é muito louco é sério é muito louco Andressa eu não conheço você não conheço seus pais mas eu queria dizer que como ser humano eu sinto muito por você ter precisado passar por esse linchamento por precisar ser xingada por tantas pessoas servir como bode expiatório pra uma luta contra o capitalismo opressor ou alguma coisa assim porque foi isso que fizeram contigo simplesmente te usaram pra personificar o capitalismo e por isso muitas pessoas foram lá atacar esse símbolo do privilégio em forma de menina branca e rica de classe média enfim o que for você não merecia passar por isso ninguém merece passar por isso não é assim que se faz justiça que se luta por igualdade ou qualquer coisa que seja você não precisa se desculpar pelas coisas que os teus pais lutaram tanto pra conseguir conquistar então em nome da humanidade eu te peço desculpas eu realmente espero que pessoas não precisem continuar passando por isso na verdade eu espero que as pessoas consigam perceber que isso não é lutar por justiça nem de longe transformar a vida de alguém num inferno não vai fazer nenhum pobre se tornar menos pobre mas vai fazer com que uma pessoa se torne bem mais infeliz então cara você é uma menina tá na escola ainda não deveria tá tendo que lidar com esse tipo de coisa eu realmente sinto muito eu espero que você tenha estrutura emocional suficiente pra conseguir lidar com esse tanto de ataque acredita em mim eu sei que é difícil eu sei que é complicado inclusive quero pedir aqui pro meu público pras pessoas que estão assistindo esse vídeo pra que vão lá deixar uma mensagem de carinho pra Andressa pra fazer com que ela se sinta um pouco mais acolhida pra fazer com que ela sinta um pouco de amor e de carinho também não só ódio e negatividade porque é isso que as pessoas verdadeiramente deveriam estar se preocupando em compartilhar ninguém deveria precisar pedir desculpas por ser quem é por ser o que é e os justiceiros sociais deveriam ser os que mais entendem isso não é mesmo? eu acho do fundo do meu coração que as pessoas deveriam sim se orgulhar de quem elas são em qualquer hipótese que um negro deve sentir orgulho de ser negro deve sentir em nenhum momento ele deveria se sentir envergonhado ou menosprezado por ser negro isso não tá certo o mesmo serve pra uma mulher o mesmo serve pra um homossexual eles deveriam poder ser quem eles querem ser sem que as outras pessoas fiquem julgando atacando criticando e menosprezando eu não concordo com isso nem um pouco eu acho que a gente sempre deve tratar o próximo com o máximo de respeito e de carinho que a gente conseguir só que a diferença crucial do meu pensamento pro pensamento geral dessas militâncias ideológicas é que isso também se aplica pros brancos pros ricos pros homens eles também merecem respeito também não devem sentir vergonha de ser quem são o que são como são e é isso essa é a mensagem principal desse vídeo vamos respeitar mais o próximo sem ficar olhando pra cor sem ficar olhando pro gênero pra orientação sexual pra religião pro que for vamos se respeitar mais vamos tentar tratar melhor as pessoas vamos colocar em prática aquele discurso do mais amor e menos ódio porque essa hipocrisia do ódio do bem tá me cansando de verdade enfim é isso eu espero que esteja tudo bem com você Andressa espero que tudo isso passe logo que você tenha bastante apoio bastante suporte pra lidar com toda essa toxicidade que você teve que lidar nos últimos dias e que chegue um momento em que as pessoas comecem a se dar conta do quão errado é esse tipo de atitude que eles tiveram com você é isso aí galera esse é o vídeo de hoje se você gostou deixa o seu like deixa o seu feedback embaixo nos comentários compartilha com todo mundo que você acha que pode gostar do vídeo do conteúdo se inscreve no canal se ainda não for inscrito ativa o sininho pra receber todas as notificações confere os links ali embaixo na descrição me segue no Twitter tem o link ali embaixo então isso é realmente muito importante que você me siga por lá e também escuta as músicas do Deezer do Spotify que me ajuda pra caramba beleza? obrigado pela sua audiência por ter assistido o vídeo até aqui agora eu vou indo valeu, até mais fui! Eu já estou bem fascinado de você que fez tudo errado outras vezes o seu veneno deste lado eu não vou mais beber e aí eu já estou bem Legenda por Sônia Ruberti